E aí, seus preços, hoje eu vim gravar um vídeo muito pedido, que é um dos vídeos mais pedidos lá no meu Insta, que é de como eu aviso as minhas fotos. Já deixa o seu like aqui embaixo. Uhul, vamos lá! Bom, primeiramente, ou esse é meu celular, tá bom? Mera, foca, foca, desgraça. Pronto. Ei, Candy Crush! O único aplicativo que eu uso pra editar minhas fotos é o Viesco. Tem gente que chama de Vasco, de VSCO, sei lá, mas eu chamo Viesco. Enfim, eu tenho todos os filtros baixados, só que eu sempre uso, já vem no aplicativo, tá ligado? Pronto. Aí, usando que eu edito, eu vou vir aqui numa foto que não é editada. Vou baixar as fotos aqui e já editei essas fotos, já postei até algumas no Insta. Eu vou pegar também umas fotos bem antiguinhas aqui, mas é só pra mostrar a vocês mesmo. Essa aqui. Eu já tinha editado essas aqui, mas tudo bem. Aí, porta as fotos no Viesco. Primeiro, eu abro a foto. Aí, abro essa aqui. Tá rendo? Tá rendo, né? Aí, eu venho nesse negocinho aqui, ó. Aqui, pronto. Clica aqui. Ô, mulher. E tenho todos os... Como é? Os efeitos. Só que, eu era de usar o C4, só que o C4 deixa o meu cabelo... Não deixa o meu cabelo ruivo, como eu espero que ele esteja. Então, eu vou lá no KK2. Tá vendo? KK2 e KK1. Eu sempre uso o KK2, porque o KK2 deixa... Parece que é KKKK, né? Mas é não. É o KK2. O KK2 deixa, tipo, um fundo mais rosado. Esse aqui deixa o meu aqui mais bronzeado. Ó. Enfim. E, se eu gostar, eu só deixo assim e aplico e salvo. E pronto. Salvo aqui. Nas outras fotos, eu fiz a mesma coisa. Nessa aqui, por exemplo. Sem efeito nenhum. Como eu tô tentando seguir um feed branquinho e tudo mais, se o KK2 não deixar o meu fundo branco, tá vendo que ele fica um fundo meio amarelado, eu vou e vendo os outros efeitos. Tipo, esse aqui deixou branquinho, esse aqui também. Mas eu também gosto muito do HB2, porém não pra usar em selfies, porque também escurece o meu cabelo. Aí, eu vou ver esse efeito C5, C7, C8, C9, porque também deixa o meu cabelo ruivo. Tá vendo? Deixou um fundo mais... Ó, antes e depois... Deixou um fundo mais branco para deixar a minha pele bronzeadinha. Então, eu vou querer esse C8, porque deixou o fundo branco e, tipo, deixou o meu cabelo um pouquinho ruivo. E deixou tudo em um branco e é isso aí. E não me deixou amarelo, porque eu não gosto quando eu fico assim amarelo. Eu gosto quando eu fico mais branco que a parede própria. Ou se não, eu uso o C4 também, que eu amo esse efeito de todo o meu coração. E eu também uso muuuuito o B4 e o B5. De preto e branco. Vamos supor. Aqui, C4. Olha como meu cabelo está nessa foto. Está meio ruim pro meu cagado, meu... né? Então, eu vou aonde? No KK2, no KK2. Olha como fica. Muito ruivo. Isso é uma dica boa para as ruivas aí, que não são completamente ruivas, como eu não era no passado, agora eu sou ruiva. Ruvia? Então, aí eu faço isso. Se eu gostar muito do efeito e não quiser mudar, por causa que o fundo não está branco, aí eu vou tentando ajustar aqui. Minha exposição e tudo mais. Eu geralmente mexo na temperatura. Desde na temperatura. Onde é que é a temperatura? Saturação também, para deixar mais claro na temperatura. Eu puxo mais para me deixar branca mesmo, tá vendo? Eu gosto de uma branqueza, minha amiga. Porque assim fica amarela, fica... né? E aí... Ó. Não muda tanto, mas o meu foco mesmo é deixar meu negocinho ruivo. Eu estou tentando seguir um padrão branquinho, o que é difícil, gente. Isso aqui estava cagado, cagado. Eu fiquei ruiva, pintei realmente ruivo. Aí, esse negócio cagou meu filho, mas ganhou muito like as fotos, então eu deixo aí quietinha, sabe? Pois é. O povo gosta de uma foto bonita, né? Mas um filho não. Pois é. As pessoas são assim, meio doidas. Se eu não gostar de um efeito do Viesco, eu venho nas minhas fotos. Isso só tem no iPhone. Essas fotos foi a que eu fiz com Issa Diniz, aquela maravilhosa deusa rainha. Tá vendo? Essa aqui já fica mais uma coisa mais branquinha. E aí, tipo, eu venho nas fotos e só ponho mesmo o efeito atenuado. Olha como fica maravilhoso, velho. E se você não tem o iPhone, tem o efeito HB1, que ele também não é pago. E fica um pouco semelhante com o efeito atenuado. Aí é só ajustar, tipo, contraste, essas coisas, sabe? Então é só isso, gente, que eu faço as minhas fotos. Vocês que têm tanta curiosidade. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É algo muito simples que eu faço nas minhas fotos. Não tem nada de mais. Não tem o efeito pago que eu paguei. Tem muita gente que usa FaceTune e não sei o que lá, mas eu sou de risco. Porque é de graça, os efeitos que eu uso são de graça. Também o atenuado que eu uso do iPhone. Substituído pelo HB1 do Biesco. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha. E se inscreva no canal, não vai não perder nenhum vídeo, né, querida? Puh, cabum, explosão e diamante. Uhul, tô com fome. Um beijo no coração de cada um de vocês, hein? Um beijo bem-vindo. Tchau! Estilo, tem aqui a personalidade. E as roupas condizem muito com a personalidade de cada um. O meu filho que vai pra academia, Ian. Eu estou aqui na Riacha do Emo. E vou apresentar o look que vai pra academia, pra esse verão, agora que vai ficar excelente. A tendência é que devemos estar sempre vivos. As cores são neutras, com xadrez. A qual representa a Junho, que é o São João. E está sempre na moda. De Junho a Junho. E esse short com esse detalhe encantador, que significa berimbelos, prontos mais antelos. E aqui em inglês está o Walsh. Ever. Isso aqui significa water, 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 que seja. É, então, que seja o abrido que manda a moda. Beijo. No coração. A próxima opção de moda.